É notícia em dois minutos. O INEP Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira vai disponibilizar a partir do dia 5 de janeiro de 2021 o cartão de confirmação de inscrição para o Enem 2020, Exame Nacional do Ensino Médio. Entre outras informações, o cartão contém número de inscrição, data, hora e local do exame. O documento poderá ser acessado na página do participante. O cartão também registra que o participante deve contar com determinado atendimento especializado, assim como tratamento pelo nome social, caso essas solicitações tenham sido feitas e aprovadas. Apesar de não ser obrigatório, o INEP recomenda que o participante leve o documento nos dias de aplicação. As provas do Enem 2020 vão ocorrer nos dias 17 e 24 de janeiro de 2021, versão impressa, e em 31 de janeiro e 7 de fevereiro de 2021, a versão digital. As inscrições para o FIES, Fundo de Financiamento Estudantil, vão estar abertas do dia 26 até o dia 29 de janeiro. Já os resultados estarão disponíveis a partir do dia 2 de fevereiro de 2021. O candidato que não for convocado na chamada única regular já estará automaticamente na lista de espera. A complementação da inscrição dos pré-selecionados em chamada única vai de 3 a 5 de fevereiro e a convocação por meio da lista de espera de 3 a 18 de março de 2021. O candidato interessado deverá realizar o cadastro exclusivamente pela internet por meio do sistema de seleção do FIES, FIES Seleção. O Ministério do Turismo celebrou um acordo com o Instituto Federal de Brasília para a realização de projetos e pesquisas com vistas a subsidiar e apoiar o Programa Nacional de Turismo Gastronômico. Relatórios da Organização Mundial do Turismo apontam que a gastronomia afigura como um dos três motivadores essenciais para a escolha de um destino turístico atrás apenas de cultura e natureza. da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Dilson Santa Fé. É notícia em dois minutos.